Fala galera, Bones na área, eu sou o Ricardo, eu sou a Adriana, hoje a gente está aqui no encontro Kombiclube Baixada Santista Isso, em São Vicente, São Vicente bem bacana, é um lugar bem bonito, vou pedir para a Diana mostrar aqui para vocês E olha, lugar muito top, bem bonito, ali atrás, não dá para ver por aqui, mas ali atrás tem um mangue, é uma água salobra Isso, tem umas pessoas pescando ali, é um lugar muito bacana, um acesso bem fácil, é bem legal, bonito, tranquilo A gente não conhecia aqui, é bem legal o lugar, e a gente vai mostrar para vocês aí, um pouco do encontro Ali como sempre nós, é, está certo que é um Kombiclube, Kombiclube, da Baixada Santista Então a maioria aqui é de Kombi, nós temos uma safari que é do Luiz, que a gente já viu, conheceu ele lá O encontro que teve em Santos, lá no Leroy, né? Leroy, isso mesmo Aí está, tem bastante gente Ainda está chegando, né? Está chegando, porque ainda está cedo Isso Mas tem bastante calma aqui Hoje não está chovendo aqui no litoral Da última vez, né? É, hoje o sol está trincando aqui, na verdade Olha o Luiz aqui Os Kombis Aqui nós temos a Ducato Que a gente também já conheceu Kombi Sol, conheci hoje A Kombi, a gente já tinha conhecido também O Luiz Aleroy Maria Antônia Tem uma loja que acontece em São Paulo Que é a Bota do Cacaré A Bota do Sol Eu vou indo em Rota do Sol Vou Vou Vindo Com Lisa Com Lisa Senhor Pinto, está escrito ali Eu ia falar, mas deixa o Ricardo falar É, está escrito Todo, gente É vida Vamos falar que todo é vida Olha o som aqui, olha Combi Clube Baixada Santista Legal essa Bem bacana, né? Olha o Ricardo Vou dar uma passada rapidinha ali Só para mostrar O pessoal fazendo um churrasco ali Montamos aqui uma rodinha Teve um café da manhã bacana aqui Direito ao bolo, café E a companhia como sempre, né? Combi top Muito top O melhor desses encontros aqui Não é o carro que você tem Não é o que você tem Ou que Com o que você vem Mas o melhor são as pessoas Olha o Paulo O Bruno só queria estar no meio, né? O Bruno É, o Bruno Hoje está aqui O Luiz da... O que é o responsável aqui, Rui? Não, ele é o churrasqueiro Luiz, Luiz É o Luiz? Ah, Luiz Acho que fosse o Rui Você tinha que ter filmado ele fazendo ali Deu aula hoje Deu aula Deu aula Porque o último churrasco Ficou duas horas para acender com álcool Com óleo E eu falei Não, gente É jornal Olha aí A prova, a prova Legal, hein? E ó Tá bem Tá forte Então é isso aí Na nossa mesa do café da manhã Comentei O pessoal acha que o bombeiro O bombeiro, o campista Passa fome Passa nada A gente come o dia inteiro Quem quer emagrecer Sai fora da vida de camping É, por isso que a gente é fortinho É É isso aí galera A gente termina por aqui Isso Depois a gente colocou umas fotos aí A gente vai mostrar também ali As pessoas pescando Bem bacana É bem legal lá Vamos Vamos pro churrasco Isso Obrigado, até a próxima Caso derem pra aí se inscrever Curtir, compartilhar Isso aí Obrigado Até a próxima Ah, e o joinha Um joinha Isso aí Obrigado Obrigada Até mais Tchau 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 Tchau